Opa! E aí galera, beleza? Aqui é o Lagarto falando e trazendo pra vocês a continuação da nossa aventura em Zelda Twilight Princess. Estamos continuando exatamente da parte que a gente parou aqui em Hyrule Field. A gente acabaram de pegar uns corações e agora a gente vai prosseguir com a nossa aventura. Deixa eu já dar um warp aqui, que a gente vai direto aqui pra cidade do castelo. Vamos lá. Pra cidade que a gente tem algumas coisinhas pra fazer na saída sul da cidade, se eu não me engano. É, na saída sul mesmo. Aí, beleza. Vamos transformar em humano aqui. Agora é só correr pro abraço lá pra dentro da cidade. Beleza. Vamos agora direto aqui pra saída sul. É sul mesmo. Não tinha certeza em qual saída que era, mas era na sul. Vamos lá. Beleza. Beleza, aqui a gente sai. É o fantasma ali. Aí, beleza. Peguei aqui uma alma de fantasma. Vamos transformar em humano de novo. Vou pegar esse insetinho que tem aqui do lado. Beleza. Agora é só a gente descer aqui e falar com o lobo. Aí. Beleza. Vamos falar que a gente tá pronto pra aprender a nova habilidade. Antes, a gente vai ter que dar o shield ataque nele, que é a habilidade anterior que a gente aprendeu. Vai falar que muito bom, exatamente. É isso mesmo. Agora ele vai ensinar pra gente o backslice. Então, beleza. Beleza. É muito simples. Só pular duas vezes pro lado e acertar. Que já era. Tá feito. Tá feito. Beleza. Ainda faltam quatro habilidades pra gente aprender, né? Mas pelo menos o backslice já tá garantido. Agora a gente já pode sair daqui de Hyrule Field e voltar lá pra cidade do castelo. Vou pegar aqui o Golden Bug. Eu já tinha pego antes, né? Nem lembrava. Bom, que seja. Vamos voltar aqui pra... Pra cidade. Vamos já virar aqui. Colar lá direto no bar da Thelma. Aí, Thelma's Bar. Ela vai falar com a gente. Falando, ah, você voltou. Tá não sei o quê. E falando que... As pessoas ali... São as pessoas que vão nos ajudar... Na nossa jornada. Jornada. Eles estão investigando os acontecimentos no deserto do oeste. E aqui a gente vai checar o mapa. Eles vão falar que o Auro, que é um ancião, ele tá aqui no lago investigando os acontecimentos do deserto. Então, beleza. É só a gente fazer isso. E voltar lá pro lago. Eu acho que aqui nós estamos suficientemente escondidos. Dá pra usar o Arp aqui mesmo. Vamos lá. É, dá. Beleza. Só ir direto aqui no lago, então. E aí, beleza. Sucesso. É só transformar em humano de novo? Vamos correr agora até o nosso objetivo. Que é o ponto vermelho. Tem mais um fantasma ali em cima. Eu já vou transformar em lobo. Vou matar ele antes da gente subir pra falar com o velho. Chega aí, fantasma. Beleza. Pegar a alma dele. E se a gente estiver juntando, cada vez mais almas pra poder falar com aquele cara lá que vive no meio do tesouro lá. Quanto mais almas a gente conseguir juntar, melhor. Agora é só subir aqui e falar com o auro. Bom, ele vai falar que ele é o auro que tá acontecendo coisas estranhas no deserto. Ele vai falar sobre o espelho amaldiçoado, que é o espelho do crepúsculo. E vai nos dar essa carta que é pra entregar pro Fire, que é o cara que tem o canhão ali no meio do lago. Aí chegando lá, a gente entrega a carta pra ele e ele nos joga lá no deserto. Antes de irem pro deserto, façam um... Tenham certeza. Porque não tem volta. Então... Tenho certeza de que vocês não esqueceram de pegar nada. Não esqueceram de pegar nenhum item. Pra que a gente possa ir tranquilo lá pro deserto. Eu não vou fazer mais nenhum upgrade por enquanto. Já fiz dois vídeos fazendo upgrades. São os dois últimos vídeos da série. Vocês podem conferir aí no canal. E a partir de agora, a gente vai continuar prosseguindo com o gameplay mesmo. Com o jogo. Ah, aquele... Papagaio, sei lá. Que mostra a regra do joguinho das frutas. Que eu já fiz, né? Bom, é só colocar a mira nele. Apertar aqui onde vocês colocaram a carta. Ele vai ver, vai olhar, tal. E vai nos jogar lá pro deserto. Vamos pular essa cena, vai. Ok. Chegando aqui no deserto, a Midina vai nos contar mais uma história. Ela vai contar agora a história sobre... O que aconteceu com as criaturas das sombras. E aí fala... Você lembra o que os espíritos disseram sobre as sombras fundidas? O que você pensa que aconteceu... Com os... Selvagens mágicos que tentaram... Dominar o reino sagrado? Eles foram vanidos. Eles foram caçados por toda a ilha sagrada. E foram mandados para um outro reino pelas deusas. Era um outro mundo. Uma... Antítese, antítese. Uma antítese de Hyrule. Ou seja, o contrário. Onde... O sol brilha muito forte. Nessa outra terra o sol não brilhava. Na verdade, era uma terra de sombras. As dezenas se tornaram sombras. Que não podiam se dar bem com a luz. Eventualmente, eles começaram a chamar o lugar de reino do... Crepúsculo. O reino da escuridão. E de lá, ninguém podia voltar para o mundo de luz. Se tornaram apenas sombras, né? Em Hyrule. Eu estou tentando ler e traduzir ao mesmo tempo. Por isso que eu estou indo meio demorado. E essa é a história dos Twi'ly. Eles foram conhecidos como o povo Twi'ly. Que foram passadas pelos ancestrais. Então, agora ela pergunta se a gente entende, né? O que ela é. Que ela é uma descendente da tribo que foi banida... Para o reino do Crepúsculo. Para o reino da escuridão. Só que ela vai dizer que tudo era... Muito tranquilo. Muito pacífico. Até que o Zant chegou... Para reinar ali no Twilight Realm. Ali no reino do Crepúsculo. Ele transformou todos os outros Twi'lys em criaturas de sombras. Que são essas criaturas aí. Está aí o Zant. Que a princípio é o inimigo do jogo. E que, de alguma forma, ele ganhou... Um grande poder mau, né? Que antigamente não era conhecido pela tribo. Em qualquer caso, a gente tem que chegar... Até esse reino da escuridão. Porque a Midna disse... Que por causa do poder mau dele, ela não consegue chegar lá no reino. E ela disse também que tem outra história contada pelo povo dela. Que as deuses deixaram um link, né? Entre o reino de luz e o reino da escuridão. Que é o espelho do Crepúsculo. Que é guardado... Pelo... Pelos protetores de Hyrule. Ela pede para o link para a gente ir com ela até o espelho. Para a gente poder entrar... Lá no Twilight Realm, né? No reino do Crepúsculo. Para poder... Resolver essa parada aí. Então a gente... Aqui no deserto, a gente vai até a prisão. Que são aquelas torres altas ali. Porque é dentro da prisão que fica o espelho. Beleza. Aqui no deserto não tem nada muito o que explorar. A gente só tem que tomar cuidado com esses buracos que tem aqui no meio. E se a gente cair, a gente volta para o começo do deserto. É um pouco devagar andar aqui. É meio chato. Tomem cuidado com esses bichinhos aqui. Quando eles pularem, vocês dão a... Vocês rolam aqui no chão. Eu acho que eu vou me transformar em lobo. Porque ele corre mais rápido. Tomem cuidado com o buraco aqui para não cair. Opa! Aí, beleza. Nossa, eu achei que eu fosse cair. Ainda bem que o lobo conseguiu pular o buraco todo. Eu também acho que o lobo pula mais longe. Bom, beleza. Cá estamos. A gente tem que ir até aquele acampamento ali. Agora eu vou fazer o seguinte. Vamos transformar em humano aqui. Pegar o arco e flecha. Será que eu acerto os caras aqui? Duvido. Ah, moleque. Eu sou praticamente um sniper no arco e flecha, cara. Acertei também. É bom porque esses caras das torres, eles meio que chamam os outros... Os outros inimigos. Então, se a gente acertar de longe, a gente não tem problema. Vamos matar aquele ali. Matar o outro. Os javalis vão sair correndo. Beleza. Agora é o seguinte. Eu preciso de um javali. Tem um aqui. Beleza. Vamos montar um javali aqui. Quando vocês apertam o ar no javali, ele começa a correr mais rápido. E a gente consegue quebrar essas barreiras. Aqueles baús ali só tem dinheiro, mas... Nem vou pegar, vai. Deixa quieto. Vamos direto seguir aqui. Mas eu recomendo que vocês peguem. Eu não vou pegar porque realmente... Enfim, foda-se. Vambora. Tem mais um fantasma ali. Vamos transformar em lobo e pegar ele antes que amanheça. Beleza. Beleza. Mais uma alma. Agora eu vou virar humano. Dinheirinho. Coraçãozinho. Aí, beleza. Beleza. Olha lá. Quando você chega, o cara já te vê e ele já vai querer chamar os outros. Deixa eu atirar nele daqui. Olha aqui. Aí. Já era. Tá morto. Tá morto. Vamos quebrar essas coisas todas aqui. Vamos quebrar essas coisas todas aqui. Opa. Mais um Rupee amarelo. Matar esses caras. Tem mais flechas aqui. Agora é só a gente seguindo aqui pelo meio que labirinto. Agora eu tenho que matar o cara da torre, senão não vai parar de vir bicho aqui. Olha lá. Deixa eu matar eles todos aqui. Deixa eu matar eles todos aqui. Ah, caramba. Eu não consigo mirar, velho. Esse cara não me deixa em paz. Filho das mães. Puta, agora um outro me viu. Beleza, hein. Tá dando tudo certo. Eu acertei esse maldito. Enfim, a gente tem que seguir por aqui. Não vai parar de vir inimigo nessa parte por um bom tempo. Eu acho que eu vou simplesmente ignorar eles. Porque só tem um inimigo que interessa, que é esse aqui. Beleza, peguei a chave. Beleza. Teve morto. Mais um aqui. Beleza, matei tudo. Demorou, mas matei. Agora é só eu abrir o portão aqui. Vai ter um javali. Aí vem o chifrudão aí. Aqui é simples também. É bem de boa. Só a gente usar a nova técnica que a gente aprendeu, ó. Que é sucesso. Já era, é rapidão. E aí vai levantar. Vai resmungar alguma coisa, tipo... É, isso não vai ficar assim e tal. Deve ser, não sei. Aí beleza, o cara resolve incendiar o lugar. Agora o javali vai salvar a nossa pele. Chega aí, javali. Só a gente correr aqui com ele, ó. Não, 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 não. Sobe, sobe, sobe. Vem um pouquinho pra trás. Vamos correr. Beleza. Assim a gente chega na prisão. Descer aqui porque a gente não pode ir com o javali. Só subir. Deixa eu pegar a lanterna. Que vai ter um baú pra pegar aqui. Aqui. Beleza. 50 Rupees, sempre bom, né? Tem mais um fantasma ali. Tem um monte de fantasma que eu preciso matar, cara. Quantas almas eu já tenho de fantasma? Sete só? Preciso pegar mais. Beleza, vamos entrar aqui na prisão. Assim a gente chega em Arbiter Grounds. Que é o nome do local aqui. Cheio de areias movediças e etc. E é isso aí, pessoal. A nossa aventura vai ficando por aqui por hoje. Vai continuando no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de clicar no gostei caso tenha gostado. Se inscrever no canal caso não seja inscrito. Pra continuar acompanhando os vídeos. E me seguir nas redes sociais que estão na descrição desse vídeo. Pra você conversar comigo e também acompanhar as atualizações do canal. Caso você não veja pelo YouTube. Beleza? Então é isso. Um grande abraço a todos vocês. Valeu. Falou. Canecas personalizadas de filmes, séries e games é na lemoc.com.br Acesse e utilize o cupom de desconto exclusivo aqui do canal. E ganhe 5% de desconto no valor total do seu pedido. Confira. Lemoc.com.br